A próxima música vai ser Cola no AP A gente vai fazer Ré menor Uma vez o dedilhado a gente vai fazer E depois no Lá menor Pantana na massa pra gente se ver Te passo o endereço e cola no AP Pra gente se ver Se colar no A.T. Freque tatuado numa nave avaliada em quase um milhão Um sorriso que te encanta, as ideias que fascinam Um pouco chucreza depende da ocasião Nós tá na linha de frente